Na madrugada desta sexta-feira, um carro capotou e atingiu uma caminhonete estacionada em uma calçada. O caso foi registrado na região central de Capelinha. Fantônia e Peço estão chegando com os detalhes aqui. Ah, esse aqui eu não erro, não. Fantônia e Peço é a dupla dinâmica do Jequichon e do Mucuri. Fantônia e Peço e Vitor Cui. Você tem informação, Fantônia. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, imagina o susto para a população na área central de Capelinha. Um trânsito tranquilo, pacato. E, de repente, o motorista de um automóvel perdeu o controle direcional do veículo. E, por conta dessa perda de controle, ele bateu em alguns veículos, principalmente uma caminhonete que estava estacionada. Olha como ficou danificado o veículo. Isso aí depois de ter sido destombado, né? Depois de ter sido virado, ficou de rodas para cima. Tem outros aí. Esse aí. Esse veículo ficou de rodas para cima. Outro totalmente amassado. Então, ele bateu em vários veículos que estavam estacionados até ficar de rodas para cima. As autoridades, quando chegaram ao local, não encontraram o motorista do veículo. Encontraram duas vítimas. Uma já falecida, em função de um traumatismo crâniano. E outra que foi levada a tempo para o hospital. Em comérdias, as pessoas precisam... A polícia militar e também o corpo de bombeiros não informaram as causas desses acidentes. Vai ser objeto de uma investigação. Mas perder um controle direcional no centro de Capelim, a ponto de bater em pelo menos dois veículos e virar de rodas para cima. Alguma coisa precisa ser explicada a respeito desse acidente, né, Comérdias? Isso aí vai olhar a questão de velocidade, né, Fantoni? Sistema de frenagem no veículo. Estado do condutor, né? Estado aqui envolve uma série de coisas, né? Inclusive, a medição do índice de alcoolemia no sangue, né? É, porque a perícia que vai apontar o que tem. Agora, é um perigo, né, Fantoni? Normalmente, as pessoas têm o hábito de ficar sentado nas calçadas, especialmente nas cidades menores, né? As pessoas ficam ali batendo papo, conversando, trocando ideia, batendo um violão, jogando um carteado, né? Assistindo a televisão. É isso? Ah, tá. Foi assim, Deus... Né, Fantoni? É, Fantoni, pode ser. A gente poderia estar falando de uma grande tragédia aqui, né? É, Nicomédias, e o que chama a atenção é que o motorista não ficou no local do acidente. E nós ainda não temos informações se ele se apresentou. A questão de sair do local, em algumas circunstâncias, é permitida. Por quê? Essa saída é permitida desde que a pessoa se afaste e informe as autoridades o que aconteceu, prometa se apresentar. Então, essas circunstâncias, elas são possíveis. Mas o motorista, nós vamos continuar acompanhando esse caso, porque nós já tivemos acidente com vítima fatal e agora na cidade de Capelinha. O pior é que nós estamos na primeira semana do ano, Nicomédias. Então, como você disse, às vezes as pessoas ficam à rua para uma conversa informal, despretensiosa, e de repente um carro desgovernado, que bate em outros, até virar de rodas para cima. Então, é uma situação que preocupa e remete também àquela necessidade dos motoristas terem o controle direcional do veículo por conta da manutenção bem feita ou uma condução defensiva, Nicomédias. Com certeza, é a pessoa que estaciona o carro, né? Normalmente estaciona o carro num local mais seguro e... Olha só, como que esse carro foi atingido. Como que o motorista vai imaginar? Eu vou parar o carro aqui, ele vai tomar uma pancada daqui a pouco. Ninguém imagina isso. Ninguém imagina isso. Obrigado, foi Antônio Peço e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jack Tron e do Mucuri.